Começar a vender suas passagens, começar a vender seus pacotes, mas sem saber qual é o processo. Existem vários processos que a gente deve, quando você trabalha com viagens, você deve seguir. E esses processos, eles vão desde a organização de viagem, desde saber vários e vários detalhes de como funciona. Então existe um roteiro para que você deve passar ali para o seu cliente. Tanto de organização, tanto de documentação, onde ele vai ficar, roteiro, passagem, tudo. Existe uma onda, gente, uma onda muito forte que está acontecendo agora de milhas, tá? O pessoal está aprendendo a comprar e vender milhas e nada de errado com isso, muito pelo contrário. Mas o que está acontecendo? Essas pessoas, elas estão ali, começam a vender as passagens. Qualquer tipo de problema que aconteça, elas não têm nenhum tipo de respaldo. Elas não sabem como lidar quando acontece algum tipo de problema. E qual que é o tipo de problema? O tipo de problema é quando um voo atrasa. Muito importante essa nossa responsabilidade de saber quais são todos os processos. Então, às vezes, ele vende ali somente o bilhete ali para o passageiro e ele esquece. Ele esquece de outras oportunidades. Ele esquece de dar conselhos. Ele esquece de dar dicas que ele poderia ganhar muito mais, inclusive. Ele poderia ganhar tanto mais comissionamento e quanto mais autoridade. Às vezes, ele manda o passageiro para determinado destino e, às vezes, ele não informa por não saber as possibilidades de uma viagem, por exemplo. Ele deixa de oferecer um destino extra para aquele passageiro. Então, o que eu vejo isso são passageiros comprando passagens com essas pessoas. E aí, a pessoa, por não ter esse conhecimento, por não ter essa sensibilidade, ele simplesmente não vai. Ele simplesmente não oferece boas e melhores oportunidades para aquele passageiro.